E morreu no hospital também um cidadão que foi alvejado por disparos de arma de fogo lá no conjunto Hernani Muralima. O Sandro Roger Marques de Oliveira, 42 anos de idade, foi baleado várias vezes. Crime ocorrido na madrugada de domingo no final da avenida Robert Koch no conjunto Hernani Muralima, zona leste de Londrina. O capitão segundo informações estaria no estabelecimento comercial, é isso? Nós recebemos a informação que esse homem havia até dado entrada no hospital, que teria também a notícia dos disparos de arma de fogo. A nossa equipe foi rapidamente para o local e lá chegando constatou que esse homem havia acabado de dar entrada no atendimento médico, vítima de disparos de arma de fogo. Imediatamente foram montadas ali ações para tentar buscar informações, mas infelizmente essas informações não foram muito frutíferas. E nossas equipes até fizeram um cerco na região, mas nesse primeiro momento nós não localizamos o autor desse crime. Por isso que nós pedimos à comunidade, às pessoas de bem, se alguém tiver alguma informação relevante ou saiba quem são as pessoas que cometeram esse delito contra esse homem, nós temos um apelido, seria o vulgo Boizinho, que também seria morador ali na região e que teriam tido um desentendimento por problemas comerciais. Então que essas pessoas realmente indiquem a localização, o paradeiro. Eu até oriento a pessoa também que cometeu o crime, que agora é questão de tempo. Tanto nós da Polícia Militar quanto o pessoal da Polícia Civil está montando diligências e caso seja confirmado ele será preso. Então por isso eu peço à comunidade que denuncie, seja no telefone diz que denuncia 181 da Polícia Militar ou no diz que denuncia 97 da Polícia Civil. A informação que chegou para os policiais militares que atenderam a socorrência é de que tudo teria acontecido depois de uma discussão no estabelecimento comercial que o tal do Boizinho teria discutido com a vítima, efetuado vários disparos e desaparecido logo na sequência. A polícia já tem nome, já tem apelido, sabe mais ou menos quem seria o assassino. Só que o cara sumiu, já apareceu. O motivo da briga, o motivo dessa discussão no bar, até agora ninguém sabe. Se você sabe, tem qualquer detalhe que possa levar a polícia ao paradeiro do tal do Boizinho, 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar.